Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de vara. Falemos agora uma pequena pausa em nossa programação. Mas logo estaremos juntos novamente apresentando Telecurto Educação Básica 5.6 Telecurto Profissionalizante 5.12 Telecurto Ensino Prédio 5.50 Telecurto Ensino Monumental 6 horas Ilaco Rural 6.30 Bem Dia Minas 7.20 Bem Dia Brasil 8.60 Faz Você 9.50 Bem Bestar 10.25 TV e Lacinho Meio Dia MGCT Primeira Edição Meio Dia e 50 Ilaco Esporte 1.20 Jornal Gute 13 horas Vídeo Sou 14.30 Vale a pena ver outra vez Partido Tropical 15.40 Tela da Tarde com o filme Meu Malvado Favorito 2 17.25 Ilaco Notícia 17.30 Musculação 18 horas Brilham por Brilham 19.30 MGCT Segunda Edição 19.10 Família e Toda 20.15 Jornal Taquaral 21 horas Renascido 22.80 PigBod Brasil 23.80 Cine Quente com o filme Viva! A Vida é uma Festa Meia Noite 40 Jornal do Ilaco 1.10 Programa do Cribo 2.46 Exceção Brasil com o filme De Pernas Pro Ar 4 Boa Noite 2.20 2.1 Verde de Pernas Pro Ar 5 2.4 2.4 1.8 2.1 2.1